Olá, este é o podcast Economia e Finanças. Dois minutinhos bem econômicos de conhecimentos, habilidades e atitudes para mexer com a sua cabeça e com seu bolso. Amigos, amigas, o mês de agosto praticamente encerrado, lá se vão dois terços do ano, hein? Mas como hoje é sexta-feira, bora reunir aqui as boas notícias da semana. Que, para falar a verdade, não foi nada mal, olha só. No mercado de trabalho, segue a abertura de vagas com carteira assinada, superando bem o número de demissões. Até o final de julho, foram um milhão e meio a mais de postos de trabalhos formais, número que é 27% maior que o mesmo período do ano passado. Consequentemente, a taxa de desocupação caiu mais um pouquinho, 6,8, com o número de pessoas procurando emprego sem conseguir, tendo chegado ao menor nível desde aquele período da crise aguda lá no governo Dilma. Mas a melhor notícia mesmo é essa aqui, ó. 87% dos reajustes de salários realizados em agosto superaram a inflação dos últimos 12 meses. Aí sim, né? No mercado financeiro tem notícia boa também. O Ibovespa parece estar sustentando os 135 mil pontos, com alta de quase 10% no mês, e registrando alguma variação positiva em 2024. Tudo em função de um maior apetite estrangeiro com a bolsa brasileira, a se confirmar com a queda dos juros lá nos Estados Unidos. No que se refere às contas públicas, o governo continua lutando para tentar cumprir a meta do novo regime fiscal. E as chances de ele conseguir até que aumentaram um pouco. A gente sabe, as negociações com os outros poderes em Brasília são muito complicadas, a arrecadação de impostos vem subindo forte, mas como ainda vai ter que cortar despesas, contingenciar gastos, a grita vai ser enorme, como sempre. Vamos ter que seguir de olho, né? Por hoje, a gente fica por aqui, torcendo para que você tenha gostado, compartilhe esse conteúdo, por favor, e interaja conosco lá nas redes sociais. Até a próxima!